1. Eu não sou a Isma. É, isso explica o lado feminino. 2. Eu tô me sentindo meio enjoado agora. 3. Preciso achar algo bom pra acabar com a frescura da Malina. Frescura? É, esses negócios dela, o controle, esse negócio de eu te disse, de só trabalhar sem se divertir. Eu só quero ela louca de amor pelo Cusco. Desculpe, querido, não vai achar uma poção que faça tudo isso. Pra isso vai precisar dobreguete, estrutura de personalidade da Isma. É disso mesmo que eu preciso, breguetes pra torre de personalidade. Peraí, não é breguete. Não é breguete. Breguete. Deixa eu ver logo.